Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. Se bem, vou gravar o Showcase da China, porque é o que tem pra essa semana, né? Fazer o quê? Bem, aqui a gente tá no PvP Elite e ela vai fornecer no total 22% de status de ataque pro nosso Scanoi. Tem aqui também o Shin, que vai fornecer mais 15% de status de ataque pro nosso Scanoi. E ainda de quebra ele vai fornecer um debuff que diminuiu os status de defesa dele. E pra finalizar aqui, o Arthur do Caos, ele vai fornecer mais 15% de ataque só. Não vai ser status de ataque, o dele só vai ser ataque mesmo. Só o ataque, não os substatos de ataque também. Só ataque. Então, em resumo, o nosso Scanoi vai tá muito boladíssimo aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui no PvP Elite. Ah, e detalhe também, né? Vai ter mais a Roxy de associação dele, dando mais 10% ainda de status de ataque. Lembrando, esse time é completamente meme, tá? Completamente meme, ele só é pela diversão. Então, começou aqui. Vamos ver como é que a gente tá. 47k de ataque no primeiro turno. Quase 350 de dano crítico, 200 chance crítico e quase 200 de taxa de perfuração. Cê é louco. Cê é louco, mano. Vamos ali no Rei dos Stacks pra ver se a gente consegue dar um shot nele. 621, nível 1. 217 e levou o Arthur. Isso que tinha o Percival ali no campo, né? Eu tô usando Death Pierce. Daí não, né? Daí não. Então, se o Arthur morrer, na real o Shin vai morrer por causa que ele é muito saco de pancada. O Shin só vai durar um turno aqui. Nossa. Rapaz dele ainda levar outro aliado, vamos ver. Não, caiu no Arthur. De boa. Mas tá, o Shin morreu. Não vai fazer muita diferença aqui com a morte do Shin. A gente só tá ganhando mais 5%, né? Então, como é que tá aqui o... Scanor? 49k de ataque. E tá assim. Na real, não mudou praticamente nada, né? Tá. Vem... Aqui. Aqui. E aqui. Esse aqui eu diria que é o time... Mais forte, assim, pra aplicar dano. Daí é pra colocar a Roxy, né? Mas a Roxy, ela não... Não dá status de ataque, pelo que eu me recordo, né? Ela só aplica o efeito da morte, né? Pro... 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 Quer dizer, pro single target, Kikrita. Então, eu acho que esse aqui é o melhor time, no geral, pra aumentar os... Os multiplicadores de dano aqui do Scanor, né? Tem mais alguém aqui? A Jenna, não tem ninguém melhor que ela. O Arthur, talvez até teria. Só que a gente vai apanhar muito mais, né? Tem alguém que aumente mais aqui os status de ataque que eu estou me esquecendo? Ah, não. Ela limpa a debuff. Não, mas aqui não vai fazer muita diferença. É, não vai fazer muita diferença. Melhor deixar o Arthur mesmo. É, eu acho que é esse mesmo, a melhor composição, assim, pra esse tipo de vídeo. É, no geral, é esse mesmo. É, é isso mesmo. Então, esse aqui é o time de humanos mais agressivo em quesito de status de ataque. Obviamente, não quer dizer que é o melhor time de humanos, né? Porque o Shin é um saco de batata aqui. E a Jenna tem pouco CC. Nossa, quase que ele passou no CC aqui. Quitou. Não tancou. É o mesmo cara. Quita não, quita não. Quita não, quita não, quita não. Tô de novo. Tá. Hum, aqui vai ser legal de ver a... Na real não, por causa do Sense Minak, deixa quieto. Tá, não tem real, pelo menos, né? O problema é esse carinha ali. Não vai ser muito legal. Se bem que aqui, aqui ele não tem muita defesa, né? Será que a gente vai com tudo? Na real, vamos segurar, vamos segurar, vai. Vamos segurar pelo menos esse turno aqui a gente segura. Cara, capaz dele... Meu Deus do céu, mano. O Shin é muito fraco. Cara, desvantagem de elemento, mano. Desvantagem de elemento. Isso que tinha redução da Thor ainda. Isso é louco. Cara, o Scanner, ele tá muito bruto. Com todos esses status de ataque. Cara, se o Shin fosse... Se essa aqui fosse a versão desperitada do Shin, você é louco. Esse time talvez seria decente. Se essa fosse a versão nova do Shin, tá ligado? Com o nova ult, novos status, etc. Tá. Cara, me desculpa, mas aqui o Scanner vai obliterar, tá? Não tem nem muito o que pensar aqui. É louco. Vamos assim, só pra não estacar muito esse Baldur, porque eu acho que a gente vai tomar uma porrada dele a partir de agora, hein? Ele já tá estacadinho. É, talvez o Scanner morra, inclusive. Vamos ver. Tome, tome, tome. 390. Ui. Efeito da morte quase levou. Cara, o Scanner tá muito bruto. Você é louco? Tá, com esse a gente ganhou. Eu queria... Sabe o que eu queria? Eu queria ultar com o Scanner pra ver os status dele com a ult ativa. Só que é muito difícil fazer isso. Sem matar o time inteiro, né? Pra poder ver os status dele mesmo. É, ô, droga. Dá pra me dar um bot que não seja desconhecido. Na real, vamos fazer diferente aqui. Bem que ele tem controle de Orbe, mas mesmo assim só vai. Só vai. Só vai. Seja bot. Seja bot, vamos ver. Nossa senhora, Manuxinho. Hum, 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 hum. Não mate a Gina. Não já era. Nossa senhora, tem que deitar. Seja botendo. Tá, vai dar pra ver aqui mais ou menos o que eu queria. Pela metade. Nossa, a Sub-Nake tancou, que isso? Tá. Faltou o Shin aqui, né? Faltou o Shin, daí ia ser perfeito. Mas, enfim, tá bom já. Top. Quanto de status aqui o Scanner vai estar? 64k de ataque, quase 400 de dano crítico. 228. Cara, ele tá com quase 100% aqui de aumento de status de ataque, mano. Olha isso. Tá com 97%. É louco. Calma, calma, jogo. Quero fazer isso. Pra ver o dano. Pra ver o dano. No Anashi. É louco. Isso aqui ia ter mais o efeito da morte. Esse cano é sempre divertido, né? Incrível. Esse boneco é inacreditável. Inacreditável. Ok. E Meliodas vai ser obliterado. Crítico, 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 crítico. Crítico, 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 crítico. Você disse que coisa bonita? Só crítico atrás de crítico. Shin ajudando aqui com a mão. Ele vai matar o meu escanôr? Não, não vai. Tentou rushar ultimamente do Golter dele. Então tá. Como é que tá o Aritur aqui? É que o foco é o escanôr, né? Mas o Aritur... O Aritur também tá legalzinho. Também tá legalzinho. Onde chance crítica? 163. Ele não tem uma chance crítica base tão alta assim, né? Mas também não é tão baixa. Tchau. Acerta os dois críticos. É, não. Ele ainda errou os críticos. Mas aqui é a certa. Excalibur. Esse é o time mais forte dos humanos. Aqui não vai dar pra levar. Ela tem muita redução. É, ela tem muita redução. Vai assim. Vai assim. Tchau, xin. Tchau, xin. Tchau, xin. Tá, o Finn morreu, mas não tem problema. A gente ainda tem quase 50k de ataque. Pô, pois é, né? O escanôr não tem a última arma. Se ele tivesse a última arma, dava pra fechar 50k aqui de ataque. Pô, bizarro, né? O escanôr foi o boneco que mais fez dinheiro pra Netmarble. E ela não deu a quinta arma pra ele, vai entender. Vai entender essa decisão. Aqui eu fiz errado. Eu devia ter tacado o infectante, daí teria levado a subenarca. Mas enfim, não é também como se fosse perder aqui. Thor não dá conta sozinha. Bem no fim deu bem certo aqui, porque caiu o negócio nela mesmo. Ah, caiu o HP. Agora o Ayrton morreu. Giana faleceu. Um single. Uh, perfeito. Já sabe, né, amiga? Já sabe, né, amiga? É, o máximo que a gente pegou ali foi em 97, né? 97 ali com a ult. Já sabe, né, colega? Pocket. Ah, pensei que ia levar no efeito da morte, mas enfim. Mas eu acho que é isso. Tá bom já. Time divertidozinho, mas... Novamente reforçando. Não, 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 não é... Um time... Um time bom, né? Por causa que o Shin é muito batata. Muito melhor você botar o Naufumi, o Banlight, a Yuri, etc. Mas é isso. Legal, Scanner é divertido. Vai ler! Clean up, soma, bloated! Isso! Bah! Tchau.